Seja bem-vindo, pastor Davi Alves, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Pastor Davi Alves, o que exatamente seria o arrebatamento? O que é a volta de Jesus? O senhor pode definir pra gente isso? Boa noite a todos, graças e paz aí, pastor Giovanni, pastor Rodrigo, a todos que estão assistindo aqui agora esta live. O arrebatamento da igreja é justamente um rapto. Essa palavra arrebatamento será o momento onde a igreja será tirada da terra. E nós com certeza falaremos sobre a questão da grande tribulação que envolve essa parte do arrebatamento, mas inicialmente é isso, é um rapto, é uma retirada da igreja, da terra, porque as profecias precisam se cumprir, mas tem uma parte da profecia que não foi destinada pra igreja. Então, uma forma que Deus criou para a igreja não passar por um determinado período foi justamente tirar a igreja antes disso. E eu já quero passar a minha palavra. Muito obrigado. Bom, então, a definição de arrebatamento seria, então, um rapto, como bem disse o pastor Davi Alves, e para os salvos é um dia de grande alegria, será um dia de grande alegria. É o momento que Jesus vem buscar a igreja e aqueles que esperam por ele. Bom, posto isso, né, o que é o arrebatamento, a definição do arrebatamento, quero perguntar aqui para o pastor, meu irmão, né, do canal Jesus Me Guia, daqui a pouco eu vou estar falando do canal dos nossos irmãos. Pastor Rodrigo, como será a volta de Jesus? Ah, perdão, seu microfone está mutado. Aí, pronto. A paz do Senhor, pastor Giovanni, a paz do Senhor, a todos os irmãos aqui do povo da fé. Para mim, é uma alegria estar com os irmãos, também ao pastor Davi e ao pastor Josué, que está conosco também, que é uma alegria estar com vocês aqui. Mais uma vez, para juntos podermos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Qual é a pergunta que o senhor fez mesmo? Pastor Giovanni, por favor, repita para mim, por gentileza. É como será a volta de Jesus? Olha, meu querido, a gente vai só fazer só uma introdução, mas a gente vai comentar sobre essa questão. Eu costumo dizer que é o maior espetáculo da história. Eu costumo dizer que existe três maiores espetáculos. Dois já aconteceu, que é a crucificação e a ressurreição de Cristo. E o último está para acontecer, que é o arrebatamento da igreja do Senhor. E o pastor Davi bem colocou que será de forma repentina, será em sete milésimos de um segundo acontecerá o arrebatamento no Abrir e Pescar de Olhos. A gente vai, no decorrer da live, já poder aí, então, destrinchar a questão, como será a volta do Senhor Jesus. A gente sabe que ele vai voltar, né? Como os discípulos o viram subir, né? Nas nuvens. Sim. Isso está lá em Atos capítulo 1, versículo 9, que diz da seguinte maneira. E quando dizia isto, vendo-os ele, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a seus olhos, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens de vestidos brancos, os quais lhe disseram, homens galileus, porque está olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu ouviste ir. Então, ele virá, assim como ele foi nas nuvens, ele virá nas nuvens. Pastor Josué, pode falar. Antes de Josué entrar para falar, aqui no livro de 1ª Tessalonicenses 4, versículo 17, diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Bacana. Pastor Josué, meu amigo, Pai de Senhor Jesus, antes do Pastor Josué falar, deixa eu explicar para os irmãos aqui, eu tenho até um áudio aqui, vou colocar para os irmãos ouvido, nosso querido amigo, Pastor Carlos Cardoso. Pastor Giovanni, todos os irmãos, eu quero pedir perdão pela minha ausência da live, eu estou a caminho do Rio de Janeiro e eu tinha uma programação e eu não vou conseguir entrar ao vivo com vocês, quero pedir perdão a todos os convidados aí para a live, mas em breve estaremos juntos novamente, tá bom? Deus abençoe a todos e eu, Pastor Carlos Cardoso, acredito no arrebatamento da igreja, não é teoria de Margaret MacDonald, nem de Schofield que fez aí a Bíblia das dispensações, eu acredito no arrebatamento porque é bíblico. Jesus vai voltar a qualquer momento e nós estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Deus abençoe a todos e boa live aí a todos os irmãos. Amém, meu pastor, que Deus lhe dê uma boa viagem até o Rio de Janeiro indo fazer missões, né? Que Deus abençoe, Pastor Carlos Cardoso. Pastor Josué, o arrebatamento, quando será o arrebatamento da igreja, né? Nós, existem algumas correntes teológicas, eu gostaria que o Senhor falasse sobre elas e por que o Senhor acredita na sua corrente teológica, o Senhor vai falar para a gente aqui no que o Senhor acredita, e claro, né? Biblicamente, porque tudo aqui nós usamos a palavra de Deus para fundamentar as nossas palavras. Fique à vontade, Pastor Josué. A paz do Senhor Jesus, Pastor Giovanni, Pastor Davi, Pastor Rodrigo Dias, a toda a família, a povo da fé, é sempre uma honra estar com vocês aqui, sinto-me honrado em participar dessa live com pessoas tão ilustres como os pastores que aí estão. E sempre digo, sem nenhuma demagogia, né? Que eu devo muito, primeiro a Deus e depois ao Pastor Giovanni, por tudo que ele tem feito por mim, ministerialmente, espiritualmente, espiritualmente, e agora aqui, essa plataforma, levando a palavra de Deus, eu não tenho nem palavras para expressar, externizar minha gratidão, mas eu sei que Deus, o justo juiz, naquele dia, há de recompensar o Pastor Giovanni por tudo que ele tem feito em prol desse humilde servo de Deus, nos honrando de tal forma. Vamos então aqui à pergunta, né? Primeira coisa, né? Nós, como alguns daqui já conhecem, somos da linha pré-tribulacionista. Existem três linhas no ramo do arrebatamento, nessa escola teológica aí. E um é o pré-tribulacionista, que é o que eu acredito, o outro é o midi, ou o meso-tribulacionista, e o outro pós-tribulacionista. O pré-tribulacionista acredita que acontecerá o arrebatamento antes da grande tribulação. O meso-tribulacionista, o midi-tribulacionista, acredita que acontecerá na metade dos sete anos, nos três anos e meio, mesmo porque alguns ainda dividem esses sete anos entre tribulação e grande tribulação. Então, os meso-tribulacionistas acreditam que a igreja passa pela tribulação, mas quando entra o segundo período de sete anos, ou quarenta e dois meses, ou mil duzentos e sessenta dias, como está escrito na Bíblia, eles acreditam que nesse período a igreja será retirada. E, por último, os pós-tribulacionistas que acreditam que a igreja passará os sete anos e aí, então, haverá esse encontro. Agora, nós, pré-tribulacionistas, acreditamos que acontecerá antes dos sete anos, mesmo porque o arrebatamento, que, como já foi dito aqui, é um ato que acontecerá em fração de segundos. E o termo utilizado no grego é arpazo, ou rápido, na tradução portuguesa, ou seja, retirado com muita força, com muita rapidez. É o arpazo. Isso acontecerá também, conforme a própria Bíblia ensina, simbolizando ou simbolizado por um cortejo nupcial, um casamento, uma noiva se encontrando com o seu noivo. E, um dos tipos do arrebatamento, porque quando a gente estuda a doutrina da tipologia, a gente vai ver lá no Antigo Testamento que um dos tipos do arrebatamento, do encontro de Jesus com a sua noiva, que é a igreja, nós vamos ver isso tipificado no casamento de Rebeca com Isaac. E ali nós vamos ver todas as figuras. Nós vamos ver ali Abraão como Deus, que ordena ao seu servo, Eliezer, que tipifica o Espírito Santo, que vai até a terra dos seus parentes para buscar uma noiva para o seu filho. Eliezer, então, vai e volta com Rebeca. E, no meio do caminho ali, Isaac se encontra com Rebeca e ele, então, conduz Rebeca até a casa do seu pai Abraão e ali acontece o cortejo nupcial. Posto isso, o arrebatamento nós acreditamos que também será da mesma forma. E para os pós-tribulacionistas que estão nos ouvindo, aí não tenho nada contra, eu acho que a gente tem que conversar tudo de maneira civilizada, com educação e respeito, respeitando a todos os nossos amigos, irmãos, pós-tribulacionistas, eu quero apenas traçar aqui uma linha de raciocínio com respeito a essa questão da igreja passar aqui esses sete anos. Primeiro, que nós entendemos que esses sete anos será um período em que Deus estará derramando sobre essa terra a sua ira, o cálice da ira de Deus estará sendo derramado nesse período. se formos fazer uma comparação lógica, uma comparação simplista, qual noivo que amando a sua noiva poucos dias antes do cortejo nupcial iria tratá-lo com tanta ira e despejar tanta desgraça sobre a vida dessa noiva. Então, é um negócio que não faz sentido. Eu vejo, por exemplo, uma pessoa que está faltando uma semana para ele casar, ele vai lá e faz algo para fazer a sua esposa sofrer. Ele derrama a ira sobre ela. Não, eu não consigo enxergar dessa forma. Logo, também eu vejo da mesma forma com respeito à igreja, porque em Efésios diz que Jesus amou a igreja e ele amando a igreja jamais iria permitir que poucos dias antes do cortejo nupcial ela fosse inundada com um cálice de ira passando por tamanhas tribulações que como Jesus diz lá em Mateus nunca se viu nem antes e nem haverá depois de toda a história da humanidade na face da terra. Por isso eu creio que antes dos sete anos nós estaremos nos encontrando com Jesus nos ares. É importante a gente frisar depois de dessa introdução fantástica aqui, pastor Josué sempre com muita clareza nos seus argumentos Deus abençoe mas é importante frisar que independente se você é pré-tribulacionista se você é mid-meso ou pós-tribulacionista não tem problema isso não interfere na sua salvação se nós estivermos certos certos porque essa é a interpretação mais lógica dos textos sagrados vocês vão com a gente e se nós tivermos errado vamos passar pela tribulação mas eu não enxergo Deus dessa maneira pastor Davi Alves algumas pessoas elas dizem assim tem um argumento seguinte bom se os discípulos sofreram foram mortos martirizados por que que nós nós somos melhores do que Pedro nós somos melhores do que Paulo né algumas pessoas elas têm esses argumentos para justificar o pós-tribulacionismo como a gente pode é derrubar essa essa teoria de que nós somos melhores poxa a questão não é essa que nós somos melhores a questão é é o tempo da graça né é o tempo que nós estamos vivendo agora o senhor pode falar um pouco disso para a gente sim com certeza algumas pessoas já me fizeram essa mesma pergunta na verdade diariamente né aqui no nos comentários diversas pessoas falam sobre isso se os apóstolos que eram homens de Deus escolhidos ali por Jesus eles sofreram foram perseguidos muitos foram torturados mortos por causa de Cristo porque nós não seríamos também perseguidos e não passaríamos pela grande tribulação nós somos melhores do que eles é o que o que nós podemos ver nessa situação primeiramente nós temos que entender que existe uma grande diferença entre as perseguições sofrimentos tribulações que a igreja tem hoje nesta era da igreja e o período de grande tribulação que serão sete anos como cumprimento de uma profecia que está no livro de Daniel capítulo nove lá em Daniel no capítulo nove fala sobre as setenta semanas setenta períodos de sete anos essas setenta semanas de acordo com a profecia sessenta e nove semanas já aconteceram e falta apenas a última semana que é um último período de sete anos este último período de sete anos se encaixa exatamente no período de tribulação que vai acontecer na terra e é um período exclusivo para aqueles que rejeitaram a Jesus porque lá em segundo aos tessalonicenses no capítulo dois o apóstolo Paulo nos fala que a manifestação do anticristo que vai acontecer nesse período de tribulação vai acontecer vai ser para aqueles que perecem porque eles rejeitaram o amor da verdade para a salvação a igreja não rejeitou o amor da verdade para a salvação pelo contrário a igreja aceitou a Jesus a igreja está em Cristo e a bíblia diz que para aquele que está em Cristo nenhuma condenação há ou seja nós não somos melhores do que os apóstolos pelo fato de hoje perseguições ainda existem se você for olhar existe muitos países sofrendo perseguições absurdas pessoas cristãos sendo realmente torturados impedidos de professarem a sua fé então a perseguição não acabou quem fala dessa maneira que hoje nós não somos perseguidos na verdade falta um pouco também do conhecimento do que está acontecendo no cenário mundial porque a igreja continua sendo perseguida e a perseguição ela acontece de várias formas através desses governos autoritários a mídia em geral pessoas então a igreja continua sendo perseguida mas esta perseguição de hoje ou as tribulações de hoje nem se comparam com os sete anos de tribulação que será um ano que será um tempo de uma grande tribulação como nunca houve antes na terra então nós estamos vivendo tribulações da era cristã mas não é o período de sete anos de tribulação esses sete anos de tribulação é um período específico da profecia que não tem a ver com a igreja o próprio capítulo nove de Daniel fala que é para o povo de Daniel e para a santa cidade que é Jerusalém e no novo testamento a gente vê com mais clareza que além desse povo de Daniel né o povo de Israel que rejeitou a Jesus todos os gentios também que rejeitaram a Jesus estarão aqui no período de tribulação e não a igreja amém muito bom muito bom bem claro né gente eu quero perguntar pastor Rodrigo pastor Rodrigo Dias Apocalipse 3 e 10 que diz que ele nos guardará da hora da tentação ela pode explicar essa linha teológica o arrebatamento antes da grande tribulação esse texto está se referindo a tribulação haja visto que está bem escrito né bem detalhado livrarei te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo então não vai ser algo local né vai ser algo a nível global sobre todo o mundo sobre toda a terra o senhor pode falar um pouco disso pra gente com certeza com certeza esse versículo aí é um dos versículos chave né que nós pré-usamos por quê porque se você pegar Apocalipse até o 3 capítulo 3 você vai ver que tem 19 vezes falando da igreja a partir do capítulo 4 já não se fala mais aí da igreja entendeu dá esse início aí a grande tribulação e a gente vê aí em Daniel 2 onde o rei o próprio José que sabe muito bem disso da estátua do rei teve um sonho né nessa estátua aí de Daniel capítulo 2 verso 43 e 45 diz assim ó quando ao que viste do ferro misturado com barro de lodo misturar-se-ão com semente humana mas não se ligarão um a outro assim como o ferro se não mistura com o barro mas nos dias desses reis o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído e esse reino não passará a outro povo esmiçoará melhor dizendo esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre versículo 45 ó de maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos e ela esmiuçou o ferro o cobre o barro a prata e o ouro o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso o certo é o sonho certo é o sonho e fiel a sua interpretação para resumir aqui no ano 626 antes de Cristo lá o rei do reinado da Babilônia teve um sonho nesse sonho ele viu o sonho de uma estátua e esse sonho perturbou muito ele que ele não sabia mais falar do sonho nem a sua interpretação para resumir então Daniel foi consultar a Deus e Deus então revelou para ele o sonho e também a sua interpretação e esse sonho dessa estátua ela abrange não só a era que passou mas desde 626 até hoje e vai continuar né pastor vai aí para a grande tribulação vai entrar aí no justo final e até o governo eterno aí essa estátua e nós estamos exatamente para resumir nos pés da estátua hoje né só falta só aí concluir a questão dos dez dedos da estátua e esses dez dedos como o pastor David bem colocou a igreja irmão não passará por esta grande tribulação existe a tribulação que o Davi colocou bem colocado que foi os mártires né o sofrimento da igreja mas também existe a grande tribulação que vai começar aí né no primeiro selo de Apocalipse 6 né onde o cavalo branco vai ser solto assim que a igreja for arrebatada eu costumo dizer pastor Giovanni que o start do capítulo 6 aí do selo do cavalo branco é quando a igreja for arrebatada então já começa então aí vai haver um caos né o caos como o senhor mesmo coloca aí nas suas lives o caos vai vai ser grande porque carros vão ficar desgovernados aviões vão cair os filhos vão desaparecer do ventre daquela mulher que não professava fé em Cristo e aí por diante haverá o caos e aonde ele vai então o anticristo com a falsa paz né o cavalo branco só com o arco sem a frecha dando início aí ao primeiro selo do apocalipse 6 deu pra entender deu pra bem claro né os irmãos aí claro então eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação pastor Josué vou te colocar numa linha de fogo aqui agora que o Sebastião tá dizendo aí qual a lógica né se o cara já ficou na grande tribulação perdeu a salvação segundo ele né então a gente já vê aqui que ó de repente o Sebastião ainda precisa dar uma estudada aí que não é bem assim né já perdeu a salvação e ainda vai passar pela grande tribulação aí me diz onde fica a parte que diz se não fosse por meus escolhidos aqueles dias não seriam abreviados né é gostaria que o senhor pontuasse isso e também que o senhor tinha uma outra coisa que estava na pauta acabou fugindo aqui da ah tem algumas pessoas dizendo que esse texto guardar não quer dizer arrebatar o senhor pode explicar isso pra gente vamos lá bom primeiro aqui né pra questão dos ainda do dos pós tribulacionistas eles costumam trabalhar com três versículos isolados dentro do próprio capítulo do que nos dá uma base imensa pra o pré tribulacionismo e está justamente em segunda tessalonicenses capítulo dois eles usam o que em segundo tessalonicenses capítulo dois versículo um dois e três eu vou ler pra vocês o que eles usam pra ter base no pós-tribulacionista no pós-tribulacionismo eles dizem assim ora irmãos rogamos pela vinda de nosso senhor jesus cristo e pela nossa reunião com ele que não vos movais facilmente do vosso entendimento nem vos perturbeis quer por espírito quer por palavra quer por epístola como de nós como se o dia de cristo estivesse já perto ninguém de maneira alguma vos engane porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado o filho da perdição então eles baseiam muito aqui principalmente no verso 3 dizendo que não vai ser antes que se manifeste o homem do pecado que é o anticristo então eles usam esse versículo 3 pra embasar essa tese que antes de nos encontrarmos com o senhor antes do arrebatamento vai ter que se manifestar como está escrito aqui é porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado o filho da perdição só que quando a gente desce e vamos agora para o verso de número 6 porque todo versículo precisa ser contextualizado nós vamos ver que Jesus deixa claro aqui Paulo diz assim e agora vós sabeis o que o detém ele está falando de deter a manifestação do homem do pecado então agora vós o que vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado porque já o mistério da injustiça opera somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado e então será revelado o iníquo quem que é esse um que o detém é a igreja através do espírito santo e ele diz então que ele será revelado quando esse que o detém for tirado verso 8 e então será revelado o iníquo a quem o senhor desfará pelo açopo da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda então aqui fica bem claro bem lúcido que a igreja é o agente que restringe a manifestação do anticristo ele até pode estar aí não estou falando que esteja mas ele já pode até estar aí já pode estar aí nos bastidores aguardando sei lá eu para mais um ano cinco anos dez anos quinze anos ele já até pode estar por aí só que uma coisa se ele falasse olha preparem tudo aí o pessoal da nova ordem mundial que o ano que vem eu vou me apresentar ele não pode fazer isso ele não tem poder para isso porque a igreja é o agente que o restringe e isso nós vamos ver até na linha que os próprios esotéricos pregam discursam por exemplo como o pessoal da nova era da new age eles dizem assim que vai se manifestar um homem chamado Maitreya que nós sabemos que é o anticristo mas só que eles mesmos eles dizem da seguinte forma que existe um grupo de pessoas que é como se fosse uma pedra de tropeço é como se fosse uma oposição a manifestação do Maitreya para implantar a nova era e então o que vai acontecer na explicação deles ou uma super nave ou um planeta vai se aproximar da terra e vai sugar todas essas pessoas que são pedra de tropeço que atrapalham a manifestação do Maitreya e quando essas pessoas forem retiradas aí ele se manifesta então vocês vejam bem que o próprio diabo ele já faz um discurso dentro do que ele sabe que está na Bíblia que só vai poder manifestar o homem do pecado quando o agente que o restringe for tirado daqui e aí então ele tem a liberdade a permissão de Jesus para poder se apresentar neste mundo outro sim a respeito do que o irmão aí falou a realidade é o seguinte apesar dos pesares no período de sete anos haverá salvação sim mesmo porque nesse período aí acontecerá uma manifestação sobrenatural do que é chamado em Apocalipse das duas testemunhas que vão pregar por três anos e meio ou mil duzentos e sessenta dias jamais Deus iria enviar essas duas testemunhas que alguns acreditam que é Elias e Moisés outros acreditam que é Elias Moisés ou então Elias e Enoque está entre esses três aí né Elias Moisés e Enoque os candidatos para serem essas duas testemunhas que vão estar pregando que vão estar evangelizando durante mil duzentos e sessenta dias ou três anos e meio aqui então se eles vão estar pregando é porque haverá sim salvação e a palavra de Deus também diz né lá em Apocalipse lá que existem as almas que estão clamando diante de Deus e também existem aqueles que estão chegando da grande tribulação que não se curvaram diante da besta do falso profeta do anticristo não receberam a sua marca e foram mortos foram trucidados esses chegarão lá como mártires chegarão salvos como mártires então haverá sim também salvação nesse período de sete anos aí bacana aqui ó é uma pergunta muito interessante que passou aqui e eu quero fazê-la aqui agora é o pastor Davi Alves né pastor Davi Alves se a igreja vai ser arrebatada tá se a igreja será guardada tirada dessa desse momento tão difícil que o mundo vai enfrentar quem são os santos os santos citados na bíblia que serão vencidos pela besta quem são os santos obrigado a todos é só um minutinho pastor Davi obrigado a todos que estão fazendo seu super chat obrigado a todos que estão conosco chegando você que ainda não deixou o teu like nós estamos com praticamente 600 likes a menos é importante o teu like o teu like vai fazer com que essa live ela alcance um ranqueamento uma posição e alcance outras pessoas tá e a sua contribuição vai ajudar a gente nesse projeto aqui ó deixa eu abaixar a câmera aqui mostrar pra vocês tá vendo tá vendo esse saco aqui olha é cobertores tá chegou uma remessa hoje tá pra chegar mais isso aqui é a oferta que os irmãos estão mandando no sábado nós vamos sair com a força tarefa pra cobrir moradores de rua com a quentinha também a marmitinha com a quentinha e agasalhos que a gente já tá fazendo a coleta com os irmãos aqui da igreja então é importante a sua contribuição pra gente conseguir cobrir o máximo de pessoas né o frio ainda está por vir ainda isso aqui é só um prenúncio o frio ainda não chegou então ajude a gente fazer essa obra missionária pastor Davi quem são esses santos meu amigo amém então é o seguinte como o pastor acabou de falar no período de tribulação vai ter conversão de pessoas tanto é que a igreja hoje é responsável pela evangelização se a igreja estivesse aqui no período de tribulação Deus não precisaria levantar duas testemunhas pra pregar o evangelho e nem cento quarenta e quatro mil judeus pra evangelizar nem o anjo com o rolo do evangelho eterno como mostra o livro do apocalipse porque a igreja estaria aqui pra evangelizar mas pelo fato da igreja não estar aqui então Deus vai precisar levantar duas testemunhas cento quarenta e quatro mil judeus o anjo e tudo isso que nós já sabemos e literalmente as pessoas que se converterão nesse período serão os santos da tribulação aqueles que não vão aceitar o sistema do anticristo nós temos que entender que essa palavra santos não é usada apenas pra igreja lá no livro de Daniel as próprias profecias ali chamam os judeus de santos e nós vemos que os que se converterem também nesse período de tribulação serão chamados de santos por não santo é separado eles estarão separados do sistema da besta do sistema do anticristo e algumas pessoas tem muitas dúvidas sobre isso porque acabam colocando todas as palavras em um liquidificador e misturando tudo mas a gente tem que separar cada povo cada profecia para cada um e eu só quero comentar algo aqui que a bíblia diz o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja então enquanto a igreja estiver na terra o inferno satanás o anticristo ele não tem autoridade total para agir cumprindo as profecias porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja se a igreja ainda está aqui o diabo não pode fazer tudo que precisa ser feito amém pastor Josué vou perguntar para o pastor Josué aqui Rodrigo já passo para você algumas pessoas estão dizendo aqui a respeito do Espírito Santo o senhor falou que ele vai ser retirado da terra é isso no período da grande tribulação não o Espírito Santo não tem como ele ser retirado da terra mesmo porque ele é Deus ele também tem os mesmos atributos onipresença onisciência e onipotência o que eu estava dizendo é que de acordo com o que nós vamos ver ali no casamento de Isaac em que ele exerce que fica o Espírito Santo da mesma forma é o Espírito Santo que nos conduzirá até os ares para nos encontrar com Cristo por que que eu digo que é o Espírito Santo porque o Espírito Santo ele nos é dado como lá em Atos 1 e 8 como um revestimento de poder mas também Paulo diz que o Espírito Santo nos foi dado também como penhor o que que é penhor penhor é uma garantia vamos supor eu preciso de um valor emprestado mas eu não tenho dinheiro eu não tenho cheque eu não tenho nada então eu posso ir por exemplo até uma caixa econômica federal e eu tenho uma joia um documento algo que vale muito um anel de ouro com a pedra de brilhantes aí então esse anel de ouro com a pedra de brilhantes é comprovado através dos meus documentos tudo que ele vale 10 mil reais eu chego até a caixa econômica eu consigo um empréstimo ali num valor um pouco abaixo desses 10 mil e eu vou deixar como penhor esse anel aí se alguém falar pro gerente nossa você emprestou esse valor pro Josué você acredita que você vai receber esses 5 mil reais você acha que ele vai voltar aqui pra pagar esses 5 mil reais o gerente vai falar com certeza lógico que ele vai voltar aí os outros vão perguntar mas por que você acha que ele vai voltar acho que ele não paga ninguém não por que você acha que ele vai voltar porque ele deixou um penhor aqui e o penhor que ele deixou vale muito mais do que o valor que ele levou ele levou 5 mil e deixou um penhor de 10 então eu tenho certeza que ele vai voltar aqui pra resgatar essa joia e a mesma coisa é quando Paulo diz aí que o Espírito Santo não foi dado como penhor então o Espírito Santo está dentro de mim quando alguém diz assim olha desde quando eu era criança eu ouço falar que Jesus vai voltar esquece ele não vai voltar não já passou anos décadas séculos e nada dele voltar eu vou dizer pra pessoa eu tenho certeza que ele vai voltar porque aqui dentro ele deixou um penhor ele deixou uma garantia valiosa e é isso que testifica de que ele vai voltar e então a realidade é que o Espírito Santo é o que nos vai conduzir até os céus é por isso que também a palavra de Deus nos exorta a não blasfemar contra o Espírito Santo que é ele que vai levar-nos aos ares pra nos encontrarmos com o Cristo agora mesmo no período da grande tribulação o Espírito Santo vai estar por aqui ele não estará agindo com essa mesma intensidade ele não estará atuando com essa mesma intensidade que nós temos hoje no tempo da graça mas ele estará aqui porque ele é onipresente então não tem dessa do Espírito Santo ser tirado de um lugar ele é como Deus tem todos os atributos de Deus está em todos os lugares tem todo o poder e também é onipresente quando a gente diz que ele vai retirar a igreja daqui não está dizendo que ele vai sair com a igreja e vai sumir não vai estar mais aqui ele continuará aqui ele simplesmente não agirá não atuará com essa mesma intensidade nesse mesmo formato que ele atua hoje na igreja então basicamente o anticristo não se manifestou ainda e nós acreditamos eu acredito que nós já estamos vivendo o tempo em que o anticristo está se preparando para se manifestar aí nós estamos vendo aí pessoas que trabalham sob a influência do espírito do anticristo temos candidatos que parecem ser o falso profeta e outros candidatos que até parecem ser o anticristo pessoas que são da alta sociedade da política do governo que trabalham aí vai de encontro ao que a bíblia descreve como sendo o anticristo porém são pessoas que trabalham sob a influência do espírito do anticristo quer dizer que ele não se manifestou ainda por conta da igreja que ainda está na terra então quem impede o anticristo de se manifestar somos nós nós é que bloqueamos a sua manifestação é isso né segundo o que lemos ali né na segunda terça alonicência seis sete muito bom Deus abençoe pastor Josué pastor pastor Rodrigo Dias pra quem não sabe pastor Rodrigo Dias é meu irmão meu irmão de sangue meu irmão duas vezes de sangue no espírito gostaria de pedir pra você deixar o teu like gente deixa o teu like mesmo fecha o chat aí é de graça você não paga nada o like é uma ferramenta poderosa é uma doação que você faz não pra o pastor Giovanni mas pra o reino de Deus quando você dá o like o YouTube entende que isso aqui é um conteúdo bom deixa eu agradecer aqui o Odin que contribuiu fez uma uma pergunta na verdade nos contou um sonho com certeza hoje em esse sonho é é Deus te mostrando que o arrebatamento está muito próximo aliás nesses últimos tempos muita gente tem sonhado isso é é bíblico né profecia se cumprindo esses sonhos de visões é profético são profecias bíblicas se cumprindo na vida do povo pastor Rodrigo a Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora em que virá o nosso Senhor mas é possível a gente não saber o dia mas o tempo em que ele voltará em que ele vai voltar pra buscar a sua igreja com certeza os sinais os sinais estão evidentes a gente tem os sinais claros no céu e na terra dentre eles a tecnologia como o Open Bank o Pix não que seja é só um pano de fundo do que está realmente pra acontecer tudo está sendo alinhado para a manifestação do anticristo mas antes de eu comentar sobre essa questão pastor Giovanni tem uma pergunta de um irmão que eu achei até engraçado para o pastor Josué o pastor Davi o irmão falou assim eu vou avaliar essa live aqui porque se os irmãos começarem a falar que vai acontecer o arrebatamento antes do anticristo depois que antes se os irmãos falar que vai acontecer o arrebatamento antes de onde que se manifestar é abobrinha meu irmão a gente estamos aqui para poder discutir a palavra de Deus estamos aqui para aprendermos se você é pós se você é meso nós te respeitamos porque todos nós vamos para a glória né pastor Davi né irmão Josué isso não envolve na salvação isso a gente está aqui colocando nossos pontos bíblicos tudo que nós falamos aqui tem a base bíblica e eu creio piamente torno a repetir que a igreja no meu ponto de vista pelos nossos que nós citamos aqui há pouco a Bíblia Sagrada nós não passaremos pela grande tribulação isso é fato irmãos assim no meu ponto de vista e de acordo com a Bíblia Sagrada eu aprendi assim né e a Bíblia nos orienta assim agora se você é pós ou se você é meso ouviu aqui irmão teve um comentário não foi aqui na live aqui de um irmão que eu achei assim muita revolta muito ódio para ele ser pós né ele quer que a igreja passe pela grande tribulação tudo bem amém nós te respeitamos mas cabe a você também respeitar quem é pré também não precisa ter ódio né aquela vingança não você tem que ser isso não meu irmão o único mediador entre Deus e o homem é Jesus se Jesus estiver no barco meu querido fica tranquilo ou você vai subir conosco antes da da grande tribulação ou ou nós ficamos no meio da tribulação ou depois o que importa é que eu e você seremos salvos no nome do Senhor Jesus e o sinagem é evidente só uma observação que isso aí é uma questão também né de bom senso eu tenho amigos pós-tribulacionistas eu fiz live aqui com o Rafael Bittencourt ele vai estar aqui quinta-feira que vem eu fiz live aqui também com o Carlos Reynard que é pós-tribulacionista também e nós nos respeitamos cada um acreditamos que nós vamos nos encontrar no céu independente e aí do Rafael brinca ele fala olha pastor Giovanni eu quero que você esteja certo eu quero muito que você esteja certo eu não quero passar pela grande tribulação mas eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação alguns acreditam que já estamos passando pela grande tribulação por conta de todos esses acontecimentos essa pandemia mas tudo isso gente é dores de parto Jesus disse isso lá em Mateus 24 né que tudo isso que está acontecendo é dores de parto tá então nós não estamos passando ainda pela tribulação e nem pela grande não estamos passando ainda pela grande tribulação então é é muito importante o respeito mútuo né a consideração exatamente olha que interessante vai estar aqui na live um pós né e três pré na próxima live é isso isso interessante voltando aqui para a pergunta que o senhor me fez pastor Giovanni Dias é o que acontece os sinais irmãos é evidente está em Mateus 24 a dois de parto estão cada vez mais se intensificando é tem uma profecia que fala lá em Mateus que assim que a figueira florescesse é Cristo voltaria e a figueira o nosso relógio é Israel é o nosso relógio né pastor pastor Josué é o nosso relógio a gente sabe que vai acontecer porque já faz já desde 1948 que Israel se tornou país nós estamos com 73 anos não estou aqui apontando data né mas tudo leva a crer irmãos que o arrebatamento está muito mais perto do que nós imaginamos devido a intensidade das dois de partos que o Giovanni acabou de comentar de Mateus 24 leia você que que tem a bíblia abra aí Mateus 24 você vai ver que vai estar relatando guerras fome rumores mas pastor já teve guerra tem mas não com essa intensidade que tem hoje teve a guerra biológica matou milhões de pessoas aí e cada vez mais as coisas estão ficando cada vez mais é caminhando para a reta final cabe a mim e a você se preparar para que nós não venhamos ser perco de surpresa pois é então agora é o pastor o pastor Davi ou José eu acho que eu pulei pastor Davi pastor Davi pastor Davi como o pastor Rodrigo está falando aqui vamos continuar isso aqui é um assunto importante quero que o pastor José também fale sobre isso dá para a gente saber o tempo da volta de Cristo a gente consegue saber o tempo então os discípulos assim que Jesus ia subir Jesus ia subir ao céu após a ressurreição os discípulos perguntaram para Jesus será esse será esse o tempo que o senhor vai restaurar o reino a Israel aí Jesus falou que não compete saber os tempos e as épocas mas vocês vão receber o Espírito Santo o revestimento de poder o Espírito Santo vai descer sobre vós mas nós podemos ver que o próprio Jesus ele não falou o dia e nem a hora ele quis dizer que naquele momento aqueles discípulos eles não deveriam ficar preocupados com a restauração do reino eles deveriam ficar interessados em cumprir em cumprir a missão como igreja que Jesus tinha designado a todos ali mas o próprio Jesus falou que o dia nem a hora a gente não pode saber não conseguimos saber o dia exato a hora exata mas a época por exemplo os sinais que apontam para o cenário sendo formado para a volta de Jesus para a grande tribulação a manifestação do anticristo isso é possível a gente saber porque Jesus falou lá em Mateus 24 sobre vários sinais acontecendo simultaneamente Jesus falou sobre os conflitos que iriam aumentar falou sobre os terremotos Jesus falou sobre falsos cristos falsos profetas engano todos esses sinais que Jesus colocou em Mateus 24 mesmo sabendo que é um capítulo para a grande tribulação mas antes da grande tribulação antes do período de sete anos nós já podemos ver os respingos a sombra de tudo que vai acontecer e Jesus deixou bem claro que estes sinais aconteceriam simultaneamente então até um tempo atrás nós víamos algumas coisas acontecendo de forma isolada mas hoje nós estamos vendo simultaneamente todas estas coisas já acontecendo no período de tribulação isso será intensificado cumprindo definitivamente as profecias mas hoje nós já vemos um início de tudo isso de forma simultânea eu creio sim que é possível a gente saber a época pelos sinais que Jesus deixou ali entendi muito interessante então só uma observação aqui tem uma pessoa que está insistindo aqui os santos que serão vencidos pela besta gente é aqueles que se converterem durante a grande tribulação tá e também tem outro detalhe a igreja nós estamos no capítulo aonde nós estamos profeticamente no apocalipse se nós formos olhar nós estamos no capítulo 3 tá bom nós estamos vivendo a igreja falsa e a igreja verdadeira Filadélfia e Laodiceia estão vivendo juntas nesse tempo tá e aí haverá então a separação quando no arrebatamento da igreja então Filadélfia será tirada quem é Filadélfia é a igreja verdadeira quem é a igreja verdadeira é aquele que é cristão na igreja mas é em casa no trabalho na rua que faz a obra da caridade que procura evangelizar que procura ganhar almas para o reino que cumpre o id essa é a igreja Filadélfia que renuncia ao pecado que não tem ódio mágoa rapina rancor em seu coração que não é soberbo que não é invejoso e tudo mais que está escrito ali os frutos da carne que vai levar a pessoa então para o inferno essa é a igreja Filadélfia quem é a igreja de Laodiceia a igreja de Laodiceia é aquele que diz que tem aparência de que é mas não é o próprio Cristo disse esse é morno não é nem quente e nem frio e eu vou vomitá-lo essa é a igreja de Laodiceia é um camarada que tem aparência parece ser mas não é como está acontecendo aí você já está vendo uma prévia dessa separação está aí os escândalos as capas as máscaras sendo tiradas vocês viram aí recentemente um escândalo aí no meio cristão e não gosto nem muito de falar sobre isso porque a Bíblia disse que é lícito que venha o escândalo mas já é por quem o escândalo vier e tem muito youtuber que não entende isso e fica trazendo esses escândalos gente eu não quero estar na pele desses caras lá diante do altar de Deus diante do trono de Deus do grande naquele grande dia vai ser terrível demais para esse tipo de gente que fica propagando e remoendo esses escândalos infelizmente é muito triste isso então essa é a igreja de Laodiceia aí mas mesmo sendo Laodiceia ela não deixa de ser igreja mesmo sendo Laodiceia ela não deixa de ser igreja ela é igreja do mesmo ela conhece ela ó eu vou só dar um exemplo aqui estamos com duas mil e oitenta pessoas aqui mil pessoas pode ser Laodiceia e mil pode ser Filadélfia porque a Bíblia ela coloca sempre cinquenta e cinquenta estarão dois em uma cama um será deixado o outro será levado estarão dois em um campo um será levado o outro será deixado eram dez virgens cinco loucas cinco prudentes cinco loucas ficam cinco prudentes sobem pra bouldas pras bouldas do cordeiro então a gente vê muitos exemplos do que seria essa divisão essa separação você tá entendendo então a igreja de Filadélfia vai ser arrebatada e Laodiceia vai ficar e quando Laodiceia ficar quando acontecer o arrebatamento Laodiceia vai saber que foi o arrebatamento e aí vai botar a mão na cabeça e diz poxa vida que coisa eles sumiram e a Globo noticiando que os alienígenas raptaram os ETs raptaram as pessoas abduziram as pessoas porque já estão preparando isso o pastor Jesus fala disso com muita clareza eles já estão preparando esse engano essa mentira pra o mundo acreditar que realmente fomos raptados por ETs por alienígenas e aí Laodiceia vai dizer Laodiceia é aquele que parece que é mas não é tá vai dizer poxa vida eu fiquei tem muitos pastores aí que fazem parte da Laodiceia estão pregando estão cantando mas por trás são adúlteros prostitutos mentirosos né que vivem na promiscuidade mas aí são usados por Deus porque dom não é salvação dom não é salvação Deus usa alguém em pecado claro que usa vai chegar alguém num culto com cem pessoas o pregador tá todo sujo lá Deus vai dispensar cem pessoas de mão vazias porque o pregador tá em pecado não Deus vai falar vai haver salvação de alma mas naquele grande dia ele vai dizer Senhor eu pereguei pra cem pessoa houve salvação de alma as pessoas foram curadas e Jesus vai olhar pra ele e vai dizer olha afasta de mim porque eu não te conheço vós que praticais a iniquidade então essa é a igreja de Laodiceia que vai ficar no arrebatamento esse também fazem parte dos santos que serão vencidos pela besta porque pra por que que eles serão vencidos porque pra ser salvo pra ter uma segunda chance ele terá que ser vencido pela besta ele terá que ser na verdade é uma derrota vitoriosa se é que você me entende perde a vida aqui vai sofrer aqui vai ser torturado sabe vai sofrer aqui as dores da grande tribulação mas estarão lá debaixo do trono de Deus foram salvos claro com vestes brancas né não não igual não igual não vou falar disso aqui mais um pouco a frente não igual aqueles que serão arrebatados que vão ter ali ser galardoado pelos seus frutos que tiveram aqui na terra né com certeza esses terão uma uma alta patente no céu por assim dizer né um respeito maior porém serão salvos ali durante a grande tribulação e está lá em apocalipse eles debaixo do trono de Deus dizendo senhor senhor né vinga-nos senhor porque mataram-nos covardemente na terra e Jesus vai dizer calma mas porque tem muitos santos ainda que precisam ser mortos pra subir pra cá tá entendendo não é não é confusão tem um gente falando gente que confusão o tácio tá dizendo aqui já vou até broquiá-lo porque esse tipo de gente só quer tumultuar aqui no chat né então não é confusão isso aqui é bíblia é bíblia tá gente então você precisa entender que esses santos que serão perseguidos de uma vez por todas a gente fala muito disso e parece que as pessoas não entendem esses santos que serão perseguidos serão aqueles que vão ficar na grande tribulação os 144 mil serão perseguidos também fazem parte dos santos só que eles serão intocáveis né o anticristo vai metralhar eles e eles não vão ser feridos né e eles ainda terão poder Deus dará poder pra eles mandar fogo do céu eles serão uma ferramenta usada por Deus os 144 mil que evangelizarão as duas testemunhas fazem parte dos santos que serão mortas e ficarão três dias expostas em praça pública e no terceiro dia Deus vai ressuscitá-las elas vão subir diante dos olhos de todos os judeus e nesse acontecimento é mais uma estratégia de Jesus pra que eles acreditem em Jesus e abram os olhos que aquele que está profanando o templo é o anticristo é um falso Cristo entendeu? então que fique bem claro pra vocês tem muitos santos aí na bíblia que serão perseguidos pelo anticristo serão mortos pelo anticristo aí é e aqueles que não aceitarem a marca serão perseguidos vai ser uma roaça por isso não queira ficar aqui porque é o negócio vai ser estreito não é pastor Josué? exatamente fique à vontade aí pra comentar a respeito disso se eu quiser falar um pouco aí sobre essa preparação pra um engano né esse contato que o Trump veio a público até eu acho que foi o Trump que veio falar a respeito disso né esse contato com alienígenas essa preparação pra um engano essas existem já aviações que não colocam dois crentes pra trabalharem juntos né fale pra gente sobre isso sim o mundo já sabe do que vai acontecer né os senhores do mundo né os que estão aí preparando o cenário para o anticristo eles conhecem muito bem a bíblia né tanto é que a matéria que eu veiculei no nosso canal ontem e hoje está bem relacionado com isso a preparação do mundo para o governo do anticristo e para o período da grande tribulação eu vim ali falando ontem né sobre duas previsões de dois bilionários que estão no topo da pirâmide do mundo um é o Warren Buffett e o outro é o tio Bill né que falar o nome dele também é meio problemático né o tio Bill vocês já sabem quem é o da Microsoft né então o Warren Buffett que é o nono homem mais rico do mundo ele já veio esses dias aí e já divulgou que está para acontecer uma outra crise sanitária né não é o ataque cibernético é uma crise sanitária olha nos padrões da atual que estamos vivendo só que o Warren Buffett ele disse que essa será muito pior do que a atual ele falou assim com certeza ele não disse assim ó talvez quem sabe na fala dele ele disse com certeza virá uma outra crise bem pior do que a atual que estamos vivendo e o tio Bill fazendo coro com o Warren Buffett ele também disse a próxima crise sanitária será dez vezes pior que a atual então eu veiculei essa matéria ontem no nosso canal sobre esses dois bilionários né Bill Gates e o Warren Buffett que já estão falando isso e aí hoje eu veiculei uma matéria a respeito da FEMA para muitas pessoas né eles ouvem falar que a FEMA seria a mesma coisa que a defesa civil em hipótese seria porque a FEMA ela é um órgão que deveria atuar em caso de desastres naturais como terremoto vendavais furacões tsunamis e coisas do gênero né porém diferente da defesa civil que nós temos aqui no Brasil que ela é ligada geralmente a prefeitura de um município e atua em questões de desabamento de enchente alagamento como no caso também que aconteceu aqui em Minas Gerais né na Vale do Rio Doce com os dois desastres lá é a defesa civil que atua só que lá nos Estados Unidos é diferente a FEMA que seria equivalente à defesa civil aqui ela não é vinculada à prefeitura ela está lá no topo ela é vinculada com o governo federal e a matéria que eu trouxe hoje no nosso canal é explicando os poderes que a FEMA tem quais são os poderes que a FEMA tem em caso de desastres naturais se a proporção for muito grande a FEMA ela passa ter mais poder do que o próprio presidente dos Estados Unidos em caso de desastres naturais crises a FEMA ela passa a ter poder até mesmo de alterar a constituição do país ela pode mudar leis ela pode implantar toque de recolher ela pode ordenar prisões e por incrível que pareça esse órgão chamado FEMA que está lá no topo e que está com pessoas que ninguém conhece ninguém sabe quem colocou eles lá porque eles não são eleitos eles estão lá e tem todo esse poder na mão há outro detalhe em caso de crises também eles passam a ter o poder total sobre todo o dinheiro do país então eles passam a ter mais poder do que o presidente passam a ter mais poder do que a própria constituição e passam a ter controle sobre todo o dinheiro do país eles passam do topo passam pro topo da pirâmide em questões de segundos numa questão de crise e o que que essa FEMA está fazendo por incrível que pareça esse órgão que aparentemente era pra cuidar do país dos cidadãos em questões de desastres naturais eles tem mais de 5 milhões de caixões especiais que comportam entre 4 e 5 adultos 8 a 10 crianças caixões feito de um material super resistente que é lacrado e esses caixões estão guardados em inúmeros lugares dos Estados Unidos em lugares retirados em campos retirados eles são empilhados um dentro do outro e são mais de 5 milhões até o último número que eu ouvi falar e além deles terem comprado esses 5 milhões de caixões e distribuído em vários campos vários países dos Estados Unidos a FEMA também tem campos de concentração os campos de concentração deles é a partir de 20 mil pessoas comporta cada campo de concentração o maior campo de concentração da FEMA está no Alasca comporta mais de 2 milhões de pessoas aí vem a pergunta por que que um órgão como esse que em caso de catástrofe passa a ter mais poder do que o presidente do que a Constituição passa a ter o controle de todas as finanças do país por que que um órgão como esse está envolvido com esse acúmulo essa estocagem desses caixões por que que eles estão envolvidos com inúmeros campos de concentração por que que eles estão envolvidos em ter mais poder do que o próprio presidente qual é a função desses caras então eu ligo nessas duas matérias a matéria de ontem que o Warren Buffett e o Bill Gates falou do que está para vir e hoje eu trouxe essa matéria com a FEMA com todos esses poderes porque até então se conhecia a história desses caixões se conheciam as histórias desses campos de concentração mas só que ninguém sabia os poderes que a FEMA tem então automaticamente o que ocorre está tudo preparado quando acontecer essa grande tragédia que sumiram gente em todos os cantos do mundo começar a desaparecer gente em todos os cantos do mundo eles vão automaticamente assumir o poder eles vão assumir o poder porque esses campos de concentração porque que eles não estão gastando essa grana fazendo então hospitais abrigos porque que é campo de concentração e eu tenho nesses vídeos lá as imagens do campo de concentração com aquelas cercas com arame farpado e tudo mais são campos de concentrações que estão nos lugares retirados as pessoas serão conduzidas para lá em trens que tem os vagões com três andares já tem linhas ferroviárias que conduzem esses trens com três andares que comportam milhares de pessoas para levar para esses campos de concentração quem são essas pessoas que vão para o campo de concentração com certeza são os que não vão aceitar o governo do anticristo com certeza são aqueles que não vão aceitar as novas regras impostas pelo homem do pecado então nessas duas matérias eu estou linkando uma com a outra a matéria de ontem que eu trago Bill Gates e o Warren Buffett e a matéria de hoje que eu apresento os poderes da FEMA para todo mundo então vocês percebam que eles sabem sim que vai acontecer o arrebatamento da igreja e uma coisa é certa por que esses campos de concentração estão lá porque eles sabem que quando acontecer esse sumício muitas pessoas principalmente os desviados que estiverem aí não vão aceitar não vão acatar e serão conduzidas para esses lugares então tudo está sendo preparado tudo está sendo pronto cabe a nós como igreja não entrarmos em pânico mas nos alegrar porque o tempo da nossa redenção está muito perto em nome de Jesus eu sei que tem muitas pessoas aqui do canal do pastor Giovanni que é escrito lá dê uma olhada nessas duas matérias a de ontem e a de hoje para você entender o quanto o mundo está sendo preparado para o período da grande tribulação o quanto o anticristo está acelerando a sua atividade para o período da grande tribulação e para concluir aqui agora muitas pessoas ficam assim quem é o anticristo? quem é o anticristo? quem será o anticristo? ah será o Macron? ah será o genro do Trump? ah será olha uma coisa que eu tenho para mim é o seguinte preste bem atenção para mim nem o diabo sabe quem será o anticristo nem o diabo sabe porque eu participei de um seminário de um grande satanista certo e nesse seminário do satanista ele disse para nós nesse seminário que os satanistas que estão no topo da pirâmide eles têm nove homens nove homens que estão reservados lá no topo e que são possíveis candidatos a anticristo por que que eles têm nove homens? porque primeiro de tudo o anticristo ele será um homem de carne e osso não será demônio será um homem de carne e osso e satanás ele sabe que ele vai ter que apresentar esse homem após o arrebatamento da igreja então o que que eles fazem? eles já deixam ali em stand-by de espera esses nove candidatos então nem o próprio diabo sabe por que que o diabo não sabe? porque é o seguinte um candidato que está lá hoje que ele pode ter como o mais forte candidato amanhã ou depois pode morrer Deus pode ser e far a vida dele ele pode ser levado e acabou então satanás ele já se prepara ele está ali com o controle ele tem esses candidatos que estão lá no topo que são pessoas que estão aí nos bastidores são pessoas que tem grande influência mas nos bastidores e estão aguardando esse momento então a realidade é essa nem o próprio diabo pode dizer vai ser o João o anticristo vai ser o Macron nem ele pode dizer ele diz aqui agora satanás fala assim olha eu escolhi o meu candidato anticristo vai ser o Macron e se deu ceifa a vida do Macron amanhã aí o que ele vai fazer? nossa estou sem ninguém agora para colocar no lugar de anticristo o que eu vou fazer? você está entendendo? então ele trabalha dessa forma ele já tem alguns candidatos que já estão ali sendo preparados desde o seu nascimento desde a sua gestação para atuarem nesse cargo por isso não entre nessa de querer adivinhar quem é o anticristo porque nem o diabo sabe disso nem o diabo sabe quem é o anticristo sabe? então nós devemos entender uma coisa que ele pode estar por aí? pode pode ser um desses nove? pode ser um desses nove mas agora quem sabe quem são esses nove? nós não sabemos os satanistas podem até saber nós temos esses nove candidatos mas eles não são apresentados para ninguém são pessoas que estão nos bastidores tem muito poder influência satânica porém estão reservados para esse momento preciso e Satanás sabe que só pode entrar com esse homem depois que nós a igreja formos retirados daqui e como eu já disse para vocês mais uma vez a própria nova era eles pregam isso que para se apresentar o maio treia esse povo que é quadrado esse povo que é antiquado esse povo que não aceita ideologia de gênero esse povo que não aceita casamento de homem com homem tem que ser retirado daqui aí depois que eles forem retirados aí eles se manifestam eles mesmos já falam dessa forma que tem que ser retirado né? pode perguntar para o próprio pastor o apóstolo né? o apóstolo meu Deus eu fiz uma live com vocês esses dias aí o pastor Giovanni Lamartine Pozzella Lamartine Pozzella pode perguntar para ele o nome do que a nova era apresenta como anticristo chama Maitreya na nova era e eles mesmos da nova era fala isso tá? o Maitreya que vai reger a nova era só poderá se manifestar de maneira plena quando um povo que está aí como pedra de tropeço for removido e eles dizem que tem duas opções para esse povo ser removido ou uma super nave mãe que vai sugar ou o planeta chupão que também é conhecido como Nibiru que vai sugar essas pessoas chatas que vai sugar essas pessoas quadradas a hora que essas pessoas chatas e quadradas forem tiradas daqui aí então ele fala agora o campo está limpo para mim até eles sabem disso que o anticristo ou que o Maitreya só pode se manifestar depois que nós a igreja do Cordeiro formos retirados daqui Glória a Deus que maravilha que bênção muito bem explicado deixa eu só aqui responder aqui uma irmã eu vou deixar só para o pastor Rodrigo quero responder o irmão aqui o irmão Carlos e agradecer aqui a irmã Lise Amara Fernandes que fez um pix Deus abençoe a irmã é mais de uma coberta que a irmã ajudou a gente comprar em nome de Jesus o Carlos está dizendo pastor Giovanni a parte das duas testemunhas no terremoto diz que morreram sete mil e os demais que não morreram ficaram atemorizados e deram glória a Deus mas não fala que houve conversão de ninguém meu irmão na sua própria pergunta você já deu a resposta né porque vem cá eles viram dois mortos ali que estavam há três dias já lá naquela praça as pessoas rindo fazendo festa né fazendo festa pastor Josué pastor Rodrigo pastor Davi e todos os outros irmãos estavam lá fazendo festa zombando das duas testemunhas e de repente no terceiro dia elas ressuscitaram e Deus a chamou eles ouviram Deus a chamando né e elas subiram e elas estavam pregando sobre o que elas estavam pregando Jesus então se essas pessoas já glorificaram a Deus e ficaram ali maravilhadas com aquilo quer dizer elas com certeza tiveram no seu coração é que elas iriam crer em Jesus Jesus que aquelas duas testemunhas estavam pregando com certeza houve muita conversão pastor Rodrigo fala pra gente é apocalipse 20 versículo 4 e vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal em suas testas tá aqui ele viu essas pessoas glória a Deus é verdade pastor Rodrigo defina pra gente o morno e o frio o morno o frio e o quente frio, quente e morno você consegue definir pra gente isso? com certeza apocalipse diz que o próprio Deus falando que o morno e o frio o senhor vai vomitar vai ficar só o quente o que quer dizer com isso? é o cristão aquele cristão que ele só tem o conhecimento ele vive atrás de conhecimento é obcecado com conhecimento mas ele não tem a graça ele não procura orar não procura rejumar não procura ler a Bíblia assim a Bíblia ele lê mas ele não tem aquela aquela como posso dizer a meditação da Bíblia viver colocar em praca ele tem a teoria e aí o que acontece também vai fazer parte da resistência que vai ficar por quê? porque quando aconteceu o arrebatamento da igreja a Bíblia diz em 1 Coríntios 15 51 a 54 diz que o Apóstolo falando que na verdade nem todos dormiremos mas todos seremos transformados num momento não abrir e piscar de olhos ante a última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados mas para nós sermos transformados nós não além da teoria nós temos que viver um padrão de santidade com Deus e aí passou Giovanni entra a questão do frio aí do morno e do quente por quê? porque a pessoa que vive uma vida com Deus diariamente orando jejuando e também tem o conhecimento da Bíblia Sagrada ele procura sempre estar ali porque é claro que nós temos pecado porque a Bíblia fala que aquele que não tem pecado nós temos pecado com certeza mas nós temos que viver sempre em retidão sempre em humilhação o Senhor nos perdoa o Senhor nos renova nos fortalece porque o Senhor Jesus Cristo nos purifica através dele na verdade porque ele é o único mediador entre Deus e o homem então cabe a mim e a você meu irmão a estar vigiando e orando porque o versículo é bem claro vigiai e orai não é ao contrário orai e vigiai é vigiai primeiro e orai tem pessoas que ela está ali lendo a Bíblia buscando a Deus de repente do nada passou a Josué irmão Davi já comete um erro um deslize já desanima e já começa a andar tudo pra trás quer dizer dá um passo pra frente e dois passos pra trás pra nós realmente andarmos aí como Deus quer nós temos que estar todo dia e a todo momento buscando a Deus não só na teoria mas também na graça no poder de Deus pra que quando acontecer o arrebatamento nós como igreja viemos ouvir o som aí da trombeta e encontrar é claro com Cristo nos ares que aí quando fala na primeira textos no censo capítulo 4 versículo 17 né meus irmãos ficou claro aí amém muito claro pastor Davi né pastor Davi é quantos julgamentos nós teremos então a Bíblia fala a Bíblia fala sobre os julgamentos finais o juízo eterno nós vamos ver aí julgamento da igreja que vai ser no tribunal de Cristo após o arrebatamento esse julgamento esse julgamento da igreja vai ser pra receber recompensa galardão não é um julgamento pra salvação mas pra galardão nós vamos ver aí julgamento dos mártires da tribulação julgamento dos judeus dos gentios durante a grande tribulação até quando fala sobre lá em Mateus 25 sobre as dez virgens os bodes e as ovelhas está falando também sobre julgamentos finais judeus e as nações durante a tribulação vai ter o julgamento e todos esses julgamentos que vão acontecer de de salvos esse julgamento da igreja que vai acontecer vai ser pra receber galardão o julgamento dos judeus e gentios que vai acontecer no fim da grande tribulação vai ser pra pra ver quem vai ficar no milênio pra participar do milênio com Cristo e quem vai ser destruído quem não vai participar vai ter o juízo final também lá depois do milênio como mostra apocalipse capítulo capítulo 20 apocalipse capítulo 20 e mostra o juízo final que é o juízo do grande trono branco aí já não é mais pra salvos aí o julgamento final para todos os não salvos todos os que morreram sem a sua salvação então serão vários julgamentos também como serão várias ressurreições tem a ressurreição da dos santos da igreja tem a ressurreição dos mártires da tribulação ressurreição das duas testemunhas ressurreição dos dos não salvos e são são várias fases aí desses julgamentos finais poxa muito bom muito bom obrigado Deus abençoe pastor Josué vamos falar aqui um negócio que é interessante por que que o diabo ele está avançando essa agenda aqui o pessoal gosta muito disso né da gente falar sobre isso e nós já estamos caminhando para o final que eu não quero ser enfadone aos meus irmãos aqui já estamos avançando para uma hora e meia de live eu estou aqui com três pastores aqui em cima pastor David pastor Rodrigo pastor Josué já nós vamos apresentar o canal deles que estão aqui na descrição mas por que que esses pastores foram escolhidos para essa live porque nós queremos desbaratinar é assim que fala desbancar a a estratégia do diabo a estratégia do diabo para destruir a sua família para levar mais pessoas para o inferno olha só a Leise fez uma pergunta interessantíssima por que que nós não temos esses estudos nas igrejas né com certeza na igreja do pastor David tem com certeza na igreja do pastor Josué também tem e nós estamos aqui também para alertar os irmãos mas muitos pastores infelizmente infelizmente não conhecem a escatologia bíblica e tem raiva de quem conhece entendeu na verdade não sabe tem raiva de quem sabe tá entendendo ou são tão preguiçosos que já se acomodaram já estão no seu acomodismo e não tem a preocupação de conhecer né de fazer um curso de ler a palavra de buscar na sua casa hoje as pessoas tem internet nós temos um curso maravilhoso do pastor Josué que já está encerrando as inscrições né então aproveita que está encerrando as inscrições mas é um curso maravilhoso para aprender escatologia e passar isso adiante né então por que que as pessoas não ensinam isso nas igrejas realmente por conta disso pastores que pastores que se acomodaram com o que sabe pregam o devocional ali recebe a chave do carro da casa Deus vai te abençoar e só mas o evangelho é um conjunto o evangelho é Deus vai te abençoar amém eu creio e eu prego isso mas também o evangelho é Jesus está voltando e você precisa se arrepender entendeu então esses pastores que estão comigo aqui são pastores que é que está aqui ó lutam contra o sistema de que maneira desbancando essas mensagens subliminares que são postas em comerciais né em marcas em certos produtos se engana quem acha que é ah o diabo não quer não quer agora esse tempo é o tempo que ele mais quer conquistar as pessoas aparecendo e aí é a gente vê pastores revoltados mesmo pastor é Davi Alves mas revoltado mesmo com a gente ah porque fica falando que o comercial é do diabo é de Deus um comercial que tem criança falando que menino pode namorar com menino é um comercial que tem um idoso vocês viram aqui o comercial do 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 whatsapp um idoso com um com um senhor da terceira idade com um namorado dentro de casa sabe esses comerciais com olho de oros com o meia 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 ali de forma subliminar que nem no whatsapp tem aparece lá na tela do celular do rapaz três vezes três depósitos de seis reais o seis no 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 escritório da moça sabe o da Nike é de Deus aquele comercial da Nike aquele raio que desce do céu e quebra uma tribuna tribuna simboliza a a a a a religião né o o governo da terra quebrando o governo esse comercial é o diabo purinho gente é a non é os iluminatis que financiam é esses bancos que investem nesses bancos que financiam pautas globalistas pra reprogramar a mente das pessoas você precisa estudar mais meu pastor missionário missionária né você que cuida de gente cuida de pessoas você precisa estudar mais pra você alertar esse povo porque deixa eu só agradecer aqui a Bruna Santos que tá acabando aqui o super 7 dela meu marido teve um sonho com arrebatamento tá vendo aí muitas pessoas sonhando com arrebatamento da igreja por isso a importância dessa live então preste atenção você que tem um canal no youtube você que tem uma congregação uma igreja você precisa estudar mais sobre isso e alertar porque tem crianças tendo problemas de sexualidade porque não consegue interpretar mais um comercial porque os pais são tão simples e não não conhecem os nossos canais e eles precisam aprender com vocês porque eles conhecem você ele conhece ele é sua ovelha e vai ser cobrado de você isso porque o diabo tá usando a tecnologia Daniel profetizou acerca da ciência o diabo quer usar a tecnologia pra corromper os bons costumes daqui não tão distante se Jesus não voltar logo vai ser errado a gente ser heterossexual é isso que vai ser errado vai meter os valores inversão de valores comerciais com bode nascendo você viu o comercial da Nike termina com bode numa montanha em um alto lugar é coincidência? não faz faz é linkado com a palavra de Deus o comercial do Qatar por exemplo esse filme que tá aí que eu não assisti ainda mas tá todo mundo me perturbando pastor eu vou ter que ver isso aí pra ver o que tá acontecendo lá mas isso que tem prenúncios de que algo vai acontecer em 2022 e você acha que é normal pela primeira vez na história primeira vez na história uma copa do mundo que todo todas as copas foram realizadas no meio do ano é no meio do ano mas pela primeira vez na história nós vamos ter uma copa que termina em dezembro de 2022 e esse filme faz referência a isso mostra uma copa e é o Brasil que joga em 2022 em dezembro de 2022 então eles querem passar alguma mensagem pra gente porque é doutrinação eles creem que se eles se eles dividirem os seus planos e projetos eles dão certo é uma profecia que eles mesmo lançam e eles mesmo fazem a cumprir olha os Simpsons aí mandando olha a capa da The Economist para se acordar gente vocês precisam acordar sai fora desse tipo de gente que não quer pregar escatologia para os seus ovelhas diz que não tem problema não pode falar de anticristo não pode falar de mensagem subliminar é cego guiando cego é cego guiando cego é tempo de abrir os seus olhos o nome do filme acho que é A Guerra do Amanhã parece que está no Amazon eu não tenho nem conta no Amazon vou ter que dar um jeito né mas então irmãos eu estou aqui com esses homens de Deus que eu quero que eles falem um pouco sobre isso essa reprogramação do cognitivo é o pastor Josué agora? é né? essa reprogramação do cognitivo ela já começou o pastor Josué isso de fato existe a gente está a gente está caçando pelo em ovo a gente está eu estou fazendo errado aqui no meu canal o senhor está fazendo errado no canal do senhor como que é? fala pra gente aqui um pouco sobre isso a realidade pastor Giovanni é que existem alguns líderes que não querem sair da bolha sabe? nós temos a bolha evangélica eu me fecho dentro dessa bolha evangélica e não quero saber de nada que ocorre fora dessa bolha então pra você falar de escatologia nos dias em que estamos vivendo tem que sair pra fora da bolha você não pode estar apenas nas páginas da bíblia por quê? porque você precisa estar alinhando as páginas da bíblia com a geopolítica você precisa alinhar as páginas da bíblia com um trabalho intenso de engenharia social que vem acontecendo de maneira massificada e a engenharia social anteriormente valia-se de nos filmes músicas e shows da linguagem subliminar porém a pressa de satanás está tão grande que agora já não é mais de forma subliminar a mensagem subliminar é aquela que é transmitida abaixo do limiar de consciência certo? eu não capto muitas vezes com o meu olhar mas é registrado no subconsciente e isso tem um efeito muito grande anteriormente eles se valiam muito desta estratégia mensagens de maneira subliminar que estava sendo transmitida gravada impregnada no trabalho de engenharia social através dessas mensagens porém agora eles foram um passo além já não é mais de maneira subliminar como todos os comerciais que o pastor Giovanni citou aí como as séries que estamos vendo na Netflix como Sweet Tooth que está rodando aí também que fala sobre as quimeras humanas então está sendo bem aberto mesmo então agora eles já atuam nos filmes comerciais shows e músicas na programação preditiva eles já estão colocando diante dos seus olhos na sua consciência o que passará a ser normal dentro desta nova ordem e aí você tem que estar acompanhando tudo isso que está acontecendo abarcar também toda a geopolítica estar atento ao que anda acontecendo no Oriente Médio alinhar com as páginas da Bíblia e quando você vai alinhar com as páginas da Bíblia a linha escatológica ela é muito complexa e você não interpreta alguma coisa se valendo exclusivamente de um livro principalmente vamos supor Apocalipse é impossível uma pessoa querer ensinar Apocalipse sem conhecer Daniel sem conhecer Ezequiel sem conhecer Isaías então isso dá trabalho ah não eu não gosto de estar pegando um negócio aqui indo lá em Daniel depois saindo Daniel em Ezequiel depois saindo Ezequiel em Isaías para ligar isso aqui para chegar nisso aqui então isso dá trabalho é melhor falar assim olha hoje quem der cem reais aqui vai virar empresário hoje quem der mil reais de oferta aqui dentro de um mês vai estar com carro zero é muito mais fácil falar essas coisas olha não se preocupe não Deus está abrindo porta não se preocupe não eu estou vendo Deus entregar dez chaves eu estou vendo um anjo chegar com envelope aqui no meio da igreja agora vem pegando envelope causa na justiça está sendo liberada a vitória é muito mais fácil eu ficar nesse oba-oba que o povo vai pular o povo vai glorificar vai entrar no mistério vai fazer aviãozinho é muito mais fácil do que eu passar horas e horas a fio estudando como se fosse coxa de retalho pegando uma coisinha de apocalipse juntando com Daniel pegando de Daniel juntando com Isaías trazendo Naum trazendo Zacarias e colocando aqui para te transmitir muitas das vezes dois minutos três minutos de fala é isso que eles não querem então é muito mais fácil pegar você pelo seu emocional falando que anjo está entregando chave envelope que porta está se abrindo que o problema está sendo resolvido que você não vai ser cauda vai ser cabeça que Deus já abriu a porta a porta que ele abre ninguém fecha e receba aí e receba lá e receba a cura e receba a vitória e todo mundo pula e todo mundo glorifica e todo mundo se alegra sai no aviãozinho e depois eu chego e entro no seu bolso me dá tanto agora e você vem e dá porque você está emocionado você está entendendo? então é por isso que eles não ensinam escatologia porque tem que linkar todas essas coisas tem que estar sabendo o que a Netflix está colocando o que a Amazon está colocando tem que saber o que os jornais estão noticiando tem que acompanhar a geopolítica tem que acompanhar os senhores do mundo eles nunca vão te falar por exemplo sobre quem é e o que faz a família Rothschild eles nunca vão te falar quem é e o que faz a família Rockefeller eles nunca vão falar para você quem é Jorge Soros você vai ouvir aqui num canal como esse que o pastor passa o dia inteiro queimando o neurônio orando recebendo ataques porque hoje eu estava conversando com ele atrás eu vi abertamente um ataque rasgado um ataque demoníaco contra esse canal certo então é muito melhor ficar falando que Deus está dando chave que Deus está dando envelope e depois entrar no seu bolso pedindo uma bela de uma oferta do que você ficar aqui alertando atuando como atalaia e recebendo ataques de pessoas que se dizem servir a Deus eu sei dos ataques que o pastor Giovanni passa eu sei dos ataques que esse canal sofre é por isso que eu sempre convoco vocês orem por esse canal são poucos os canais que se dispõem a sofrer luta perseguição e ataque para esclarecer igrejas até mesmo pastores de igrejas não querem porque ah não eu não sei falar sobre isso não sei pregar sobre isso não vou perder tempo de estudar tudo isso para transmitir mensagem aqui e também não quero que você fique lá então é por essas e outras que eles lutam tanto quanto isso é por essas e outras que você nunca vai ouvir isso no altar talvez da sua igreja mas Deus tem preparado canais como esse para te alertar para te trazer a verdade e te mostrar claramente de que as coisas que estão em apocalipse estamos vendo com os nossos olhos no dia a dia através dos noticiários das mídias dos shows dos espetáculos e comerciais então é por isso que eles não entregam mas eu louvo a Deus pelo canal povo da fé que sempre está aberto aqui e peço a todos vocês nós estamos aí com duas mil e quatrocentas pessoas aí ouvindo que essas duas mil e quatrocentas pessoas nunca deixem de orar um dia pelo pastor Giovanni nunca deixem de orar um dia por esse canal porque Satanás quer apagar esse tipo de mensagem Satanás quer tirar de cena pessoas como o pastor Giovanni que está aqui te alertando porque Satanás sabe que na tua igreja às vezes você não ouve isso não estou criticando a sua igreja talvez seu pastor não teve esse tempo essa habilidade a possibilidade de estudar que nem o pastor Giovanni mas Deus colocou o pastor Giovanni aqui como um auxiliar talvez para o teu pastor o teu pastor ao invés de perseguir e te proibir de assistir esse canal ele deveria te incentivar a assistir esse canal e te incentivar a orar pelo pastor Giovanni e outros pastores que estão trazendo esse tipo de mensagem outros pastores que tem compromisso com Deus e estão aqui para alertar a igreja de Cristo estão aqui como atalaias e não como arrecadadores de dinheiro amém pastor Giovanni amém meu pastor Deus abençoe e também peço aos irmãos quando for a ore pelo pastor Josué ore pelo pastor Davi ore pelo pastor Rodrigo nossos canais infelizmente sofrem esses ataques e não é de gente de fora não é cristãos é gente que se dizem cristãos né mas nós não vamos parar pastor Davi fale um pouco sobre isso pastor Davi essa reprogramação o senhor acredita que isso já está acontecendo de fato com certeza eu cheguei até a falar numa outra live que essa questão de programar a mente das pessoas é algo que acontece já há um tempo por exemplo eu gosto de dar esse exemplo que se você pegar aí um comercial de um refrigerante de uma bebida e você ver esse comercial um dia antes no outro dia ou um tempinho depois você estiver com selho ali na rua vai querer comprar algo para beber a primeira coisa que você vai fazer é comprar aquele refrigerante aquela bebida porque a sua mente foi programada para isso e sem perceber você acaba tendo essa atitude de escolher aquilo que entrou pela sua mente da mesma forma quando nós falamos sobre essas mensagens subliminares sobre todos esses símbolos ocultos tudo isso faz parte de uma programação preditiva uma programação preditiva que está acontecendo para programar preparar as pessoas a aceitarem este novo mundo estas novas ideologias tudo aquilo que envolve o sistema do anticristo então nós como igreja precisamos sim alertar as pessoas nós não podemos ficar calados mesmo com perseguições mesmo com tanta coisa acontecendo nós precisamos aqui usar aquilo que está disponível para alertar as pessoas despertar as pessoas porque a tecnologia internet ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal nós podemos usar aqui para o bem eu convido a todos que estão nos assistindo agora mais de duas mil e trezentas pessoas aí nos assistindo eu convido todos vocês a usarem a tecnologia disponível para vocês compartilharem o evangelho despertar as pessoas porque tem muita gente dormindo nesses últimos dias e Jesus está voltando precisamos aí fazer esse trabalho que poucos tem feito ultimamente amém pastor Rodrigo olha ouvindo o pastor Davi falaram muito bem dessa questão mas eu costumo dizer irmãos que tem um versículo bíblico agora não me recordo o lugar da bíblia que está que fala assim é que eu sou uma pessoa bem transparente irmão eu falei no meu canal semana passada eu falo aqui também que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz você não vê aí com o perdão da palavra nenhum filho das trevas aí brigando entre si batendo boca entre si agora os cristãos no vigio irmão em vez de ajudar o canal né pastor Zué pastor Davi está pregando trazendo questões escatológicas que é igual o pastor diz é uma coisa difícil de acontecer irmãos trazer questões escatológicas é algo muito difícil porque tem que estudar tem que malhar mesmo é horas e horas a fio vendo a bíblia acompanhando a bíblia vendo estudo bíblico acompanhando o curso do Zué o curso do irmão Davi e assim por diante não é fácil é um quebra-cabeça é livro daqui livro dali e as pessoas em vez de valorizar esse trabalho criticam por quê? porque elas têm preguiça de comer do rolo tem preguiça de abrir a bíblia ali e ler igual eu comentei aqui também irmão que o excesso também de graça sem conhecimento também é problema por quê? é igual uma lata vazia só faz barulho mas não tem nada não tem conteúdo nenhum então igual eu posso Paulo diz pra nós crescer na graça e no conhecimento tem que ter os dois a balança tem que estar junto agora o canal desculpa a expressão pessoal irmãos eu me perdoe de falar assim o que tem canal por aí igreja por aí por aí um exemplo prega uma coisa e não prega a outra irmão nós temos que pregar a bíblia toda nós temos que a prosperidade irmão é uma bênção de Deus claro que é uma bênção de Deus só que a bíblia diz buscar primeiramente o quê? o reino dos céus e a sua o quê? justiça e as demais coisas serão acrescentadas agora como o irmão bem colocou o pastor Davi colocou o irmão José colocou também o pastor Giovanni Dias colocou também que as pessoas preferem falar de chave de casa chave de carro de automóvel é bênção daqui bênção colar é no aviãozinho um sapatinho um pé só eu sou pentecostal irmãos quando Deus me toma também só que nós temos que ter também a base qual que é a base? é ter a bíblia porque se a nossa casa estiver sobre areia irmão vem o vento vem a tempestade e a casa cai mas se a sua casa estiver alicerçada onde? na bíblia está lá em Hebreus 4 e 12 que fala que ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes penetra onde? na alma no espírito nas juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração agora para você meu irmão que critica vai ler um pouco a bíblia vai experimentar mergulhar aí nos pergaminhos escatológicos para você ver muito fácil apontar o dele e dizer ah, mas isso, aquilo, aquilo irmão hoje não é tempo mais de leite não é tempo de comer do grosso o mokotol do grosso né pastor Josué porque Jesus está voltando e é tempo de conhecermos a bíblia de forma mais apurada e aqui no canal povo da fé você vai estar conhecendo com certeza já está conhecendo e vai conhecer muito mais amém meu querido meu irmão minha irmã Deus abençoe amém glória a Deus eu quero aqui para a gente finalizar o canal dos meus irmãos está aqui na descrição do vídeo vou mostrar para vocês mas gente olha isso aqui deixa eu colocar na tela maior aqui obrigado aqui CG obrigado pelos estudos que você trazem oferta para as cobertas Deus abençoe Michel Platini obrigado também viu a irmã pode colocar o pix aqui para mim a irmã para eu colocar na tela olha aqui gente olha aqui que benção é muita coberta coberta boa de microfibra que serão distribuídas ainda esse sábado olha tem de várias cores é uma delícia gente quentinha então nós vamos dar do melhor para os nossos amigos os nossos irmãos Jesus disse assim ó eu tive frio e vocês me cobriste eu tive fome e vocês me deram de comer aí disseram mas eu não lembro de ter feito isso para o senhor ele falou não vocês fizeram quando fizeram os meus pequeninos né então está aqui ó está vendo ó tem muita coberta aqui não sei de 30 para cima mas vai chegar outro saco desse ainda amanhã e eu gostaria que você nos ajudasse nessa missão tá fazendo então é uma contribuição via pix ou no chat apesar que no chat a gente demora um pouco mais para 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 pegar né pastor Josué pegar lá para o para o final do mês mas é eu eu pego emprestado com alguém para para devolver depois não tem problema tá bom faça nos ajude então é a alcançar a conseguir cobrir mais pessoas pastor você vai trazer o vídeo aqui cobrindo entregando as quentinhas as marmitas gente em outra época em outras épocas eu já fiz isso mas a gente vai crescendo a gente entende que é isso é expor né coitado expor aquele aquele coitado que está recebendo a doação então não é legal tá eu vou apresentar para os irmãos as cobertas os gastos né me acompanha no instagram estou colocando tudo lá no no direct do instagram tá no direct do instagram então é importante que você é nos siga pastor qual que é o instagram é arroba canal povo da fé eu vou colocar para vocês já já mas aqui está o canal do pastor Rodrigo Dias é o canal Jesus me guia você pode clicar aí na descrição tem o arroba ou digita Jesus me guia aqui que você vai encontrar o canal dele olha está muito próximo o primeiro vídeo é ele e o pastor Davi aqui já é a volta triunfante de Cristo a batalha dos fins dos tempos o pastor Rodrigo o pastor Belizio aqui também que maravilha olha agora do pastor Josué Josué rasgando o verbo colocou aqui o primeiro que aparece é ele aqui o vídeo que ele falou ó é Bill e Haren diz mundo não está preparado qual a relação com os caixões da FEMA está aqui o pastor Josué então tem um vídeo muito alertador clicou no canal dele é muito conteúdo bom aqui e gratuito para abençoar a sua vida e do pastor David tem o nome dele também o canal Davi Davi né com D no final é oficial está aqui está vendo apagão agora Gog Magog é só conteúdos são conteúdos escatológicos realmente para alertar você acerca do tempo do fim tá glória a Deus eu abençoi a minha Vanessa Campos pelo superchat em nome de Jesus então se inscreva no canal dos meus irmãos dá aquela força lá e o meu Instagram é o canal povo da fé arroba canal povo da fé quando eu bater 12 mil aqui seguidores falta pouquinho hein tem 11 mil e setecentos nós vamos fazer um sorteio de canecas camisetas tá bom e é importante aqui eu coloco toda a agenda do canal aqui está o cartaz de hoje né os cartazes das lives que a gente vai fazendo uma palavra profética de vez em quando para os irmãos e eu vou passar a fazer live no Instagram também lives semanais vou escolher um dia da semana e todo dia aquele dia nós vamos estar lá é no no Instagram tá bom Deus abençoe a todos você que não aceitou a Cristo agora é a oportunidade escreva eu quero se você ouviu todas essas informações e deseja aceitar Jesus esse é o momento de você escrever eu quero se você está afastado quer voltar escreva eu quero e nós vamos orar por você e com certeza Deus vai te dar força para você ser salvo para você prosseguir até o arrebatamento da igreja enquanto você vai escrevendo eu quero e aceitando a Jesus eu quero passar aqui para o pastor Josué fazer as suas considerações finais amém amém em nome de Jesus mais uma vez eu quero agradecer a Deus e quero agradecer também ao pastor Giovanni que nos concedeu essa rica oportunidade de estarmos aqui falando da palavra de Deus foi uma honra participar dessa live junto com o pastor Rodrigo Dias o pastor Davi que estou conhecendo agora que Deus nos abençoe ricamente em Cristo Jesus e que em tudo o nome de Jesus seja glorificado na vida de cada um de vocês e que Deus abençoe também a todos os nossos irmãos que estão acompanhando nessa live da família Ovo na Fé e como o pastor Giovanni também já disse né nós temos um curso o pastor Giovanni inclusive ele faz ele faz a distribuição desse curso em parceria com a gente também tá na descrição aqui então todos os que adquirirem esse curso né que nós temos de escatologia que é do arrebatamento ao juízo final é 10 horas de audiovisual né é um trabalho um conteúdo muito bom então todos vocês que adquirirem esse curso através do link que está aí no canal do pastor Giovanni vocês estarão abençoando o ministério e o canal do pastor Giovanni ao adquirir o curso pelo link que está aí vocês estarão abençoando o ministério e o canal povo da fé e em nome de Jesus se vocês puderem não deixem de ver se possível ainda hoje esses dois vídeos que eu falei o que eu soltei ontem que fala de Warren Buffett e Bill Gates e o que eu complemento hoje falando sobre a FEMA o poder sobrenatural que eles têm e tudo isso linkado com a grande tribulação que Deus abençoe muito obrigado pastor Giovanni amém antes de eu passar para o pastor Davi Alves fazer aqui as considerações minha esposa está me lembrando aqui no site no chat eu tenho um canal secundário nós vamos começar uma campanha lá amanhã à meia-noite aqui no canal profético da fé vão ser sete dias de campanha à meia-noite em ponto tá bom e eu vou falar um pouco porque é a meia-noite lá no canal então tá aqui você digitou canal profético da fé ou entrou na descrição do vídeo você vai encontrar o meu canal aí que é o canal profético da fé eu coloco orações aqui orações uma palavra uma direção é um canal abençoadíssimo também já estamos com mais de 21 mil inscritos e você é meu convidado para se inscrever nesse canal e participar dessa campanha de sete dias à meia-noite Deus tem um horário marcado com você para te abençoar amanhã à meia-noite tá em nome de Jesus 21 pessoas para Jesus até agora a irmã Chile está contando glória a Deus que bênção enquanto as pessoas vão aceitando a Jesus aqui pastor Davi por favor as considerações finais opa perdão seu migo está pronto está ativado tá certo eu quero agradecer ao pastor Giovanni por essa live essa oportunidade de estar aqui muito obrigado mesmo é uma honra estar aqui pastor Giovanni é uma referência para todos nós eu quero agradecer também pastor Josué pastor Rodrigo pastor Josué estou conhecendo agora também muito prazer a todos vocês que estão acompanhando muito obrigado lá no canal eu tenho colocado vídeos também diariamente sobre todos esses conteúdos eu agradeço a presença de todos agradeço essa oportunidade amém pastor Rodrigo ô glória eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos apesar que o Giovanni Dias é meu irmão de sangue ele disse que ele é mais novo que eu na idade mas na aparência irmãos eu não disse isso aqui né Josué eu tenho que dizer eu sou mais novo que ele ele tem quase uma década de diferença de idade mas na aparência tem uma irmã que escreveu assim é verdade pastor Giovanni realmente pastor Rodrigo é um pouco mais novo você na aparência até aproximei para os irmãos ver como é que você está acabadinho irmãos eu fico muito feliz brincadeiras à parte eu fico muito feliz de estar aqui com os irmãos e a gente fica feliz de estar trazendo uma palavra bíblica uma palavra escatologia bíblica para os irmãos e feliz demais estar aqui com o nosso irmão Josué meu mentor também na questão da escatologia aprendo muito com ele muito bom o curso também tenho o abençoado do pastor Davi Alves aprendo muito no canal dele homens de Deus que conhecem muito a Bíblia e também com certeza o pastor Giovanni Dias que é uma grande referência nas questões dos comerciais faz muito bem as análises Deus usa muito ele então Deus abençoe cada um de vocês de uma forma especial amém temos 25 almas para Jesus obrigado aí pelas palavras referência amém glória a Deus mas eu me inspiro muito em vocês também eu quero pedir para o pastor Josué fazer essa oração para todos os irmãos que estão aceitando a Jesus aquela oração forte para abençoar o povo aí em nome de Jesus pastor Josué fique à vontade amém oremos então porque se uma vida promove festa no céu que dirá 21 glória a Deus é verdade glorioso Deus glorioso Pai em o nome do teu filho amado Jesus Cristo aí estão 21 pessoas meu Pai de amor alguns estão reconciliando outros estão te recebendo como Senhor e Salvador de suas vidas meu Pai em o nome do teu filho amado Jesus Cristo eu te peço nesta hora a partir desse instante perdoe os seus pecados e pelo poder do sangue de Jesus Cristo escreva todos esses nomes ó Pai no livro da vida e que a partir de hoje ó Deus todas essas pessoas passem a viver novidade de vida meu Pai em nome de Jesus através desta oração nós quebramos todos os vínculos malignos com as trevas meu Papai querido em nome de Jesus Cristo a partir de hoje ó Pai que todos esses nomes sejam registrados no livro da vida a partir de hoje meu Pai de amor que o teu Santo Espírito possa agir e atuar de maneira sobrenatural sobre essas vidas dê a cada um deles a tua graça a tua unção e a tua força ó Pai para que eles permaneçam firmes no seu caminho até o dia do arrebatamento da igreja meu Papai querido meu Papai de amor nós te louvamos te agradecemos de todo o nosso coração pois este é o maior sinal de que esse trabalho teve um resultado satisfatório pois redundou em almas para o teu reino te agradeço não só hoje mas para todos sempre amém Jesus amém 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 eu quero só fazer uma oração bem rápida aqui para abençoar a vida de todos aqueles que contribuíram aqui no superchat e também no pix olha Deus abençoe viu meus irmãos nós vamos fazer uma obra muito linda para Jesus acompanhe pelo Instagram tá bom que eu vou mostrar para vocês ali os passos tudo certinho para os irmãos estarem acompanhando em nome do Senhor Jesus Deus eu quero que o Senhor meu Pai em nome do Senhor Jesus eu peço como teu filho que o Senhor possa abençoar cada um que nesse momento meu Deus parou o que estava fazendo para contribuir para nos ajudar nessa missão que é meu Deus fazer o bem para o próximo amar o nosso próximo como a nós mesmo cada um que fez uma oferta que fez um pix que fez um superchat que eles sejam abençoados de que essa contribuição volte para as mãos deles mas de forma recalcada transbordante sacudida que quando nós plantamos um caroço de milho nós colhemos uma espiga cheia de caroços de milho então Deus nós cremos que o Senhor é o Deus que vai prosperar a vida do teu povo em nome do Senhor Jesus obrigado por todas as coisas pela vida do pastor Josué pastor Davi e o pastor Rodrigo obrigado por essas amizades que o Senhor tem nos preparado em nome de Jesus amém e graças a Deus glória a Deus a irmã Carlinha está perguntando como que acha o pastor Josué no Youtube Josué rasgando o verbo o link está aqui na descrição do vídeo Davi Alves oficial e Jesus me guia acho que não está mostrando o nome de vocês é bom mostrar o nome deixa eu ver não está ainda eu acho que quando é em quatro não mostra nome mostra assim quando tira os comentários está aí amém glória a Deus Deus abençoe a todos estenda tuas mãos para cá que o amor de Deus a graça de Jesus Cristo e a consolação divinal do Espírito Santo esteja com todos nós não só hoje mas para sempre você diga amém graças a Deus eu te espero amanhã meia noite lá no canal profético da fé e amanhã eu vou fazer uma live aqui nove horas na verdade vou colocar uma live minha que foi privada pelo Youtube aqui eu vou precisar remover essa live ela ficou limitada estava até falando com os irmãos aqui antes é uma live abençoadíssima que a gente fez sobre as bestas dos apocalipses quem ouviu essa live aqui viu que Deus agiu tremendamente mas eu não vou dar ponto sem não não vou não vou me entregar eu vou persistir eu baixei ela fiz alguns cortes ali e vou voltar ela para o ar de novo amanhã às nove horas tá bom vocês que puderem acompanhar vai ser bênção para a vida de todos nós em nome de Jesus Deus abençoe pastor Josué Deus abençoe Davi Alves Deus abençoe pastor Rodrigo fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade em nome de Jesus abençoe abençoe Ope.